Zena, 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 Zena Zatari Zena, 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 Zenaatal Dam according to Italian eeeh Naôria al Se torri Wonê Trouwant Chegou Kéchi Ittaly yeeh Zena Saatani Saatabon Bala Can Can Tarri eeeh Naôria al Se torri Wonê Trouwant Chegou Kéchi Ittaly Gea Ci xe duite ali'yajati C'MIS eu é fazja focs maia Fokkar fiq ana kollari Naubghi kdime a tkkuni xteaya Huji kai na tkkuni hlali O a o a a o o o o o o Eu não sei o que você está fazendo La 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 Zena a zattani Zena a zattani retreati É a bumba, a camcantarei É, na ria é chitarii O leitraman, chego, kieche eitarii É, zina sattani O leitraman, chego, kieche eitarii É, na ria é chitarii O leitraman, chego, kieche eitarii É, cante fahimini bila ma gulta kalima Cheiki biya ma fukar fcharima Calbi dawe wakli fhala salyma Amret ma tsemme me nisalina Cache faimini bila ma gulta kalima Calbi dawe wakli fhala salyma Cache faimini bila ma gulta kalima Cache faimini bila ma gulta kalima É, na ria é chitarii O leitraman, chego, kieche eitarii É, zina sattani O leitraman, chego, kieche eitarii Cache faimini bila ma gulta kalima Cache faimini bila ma gulta kalima Cache faimini bila ma gulta kalima Cache faimini bila ma gulta kalima